Ya pessoal, já estamos aqui a ir para o café, vamos jogar um ou dois vinhos com os coelhos. Vira aí. Eu não sei nem com o café. É ali, é ali. Já saímos do bangalôvo e já voltámos da praia. Entretanto eu fiz uma pranque com o Diogo, mandei-lhe com um copo de água para o café, fez-me uma cesta enorme. Mulhoma de sede toda, mulhoma de todo, mulhoma de sede. Isso é da mão, mulhoma. Oh Diogo, comendo-te. Está ali uma pão de forma. Estão lindas. Estão lindas. Estão lindas. Estão a ver uma pão de forma. E há tipo, um parcampismo é grande a bosta. Mas depois tem ali uns bangalôs ao fundo mesmo giz. Vocês provavelmente não conseguem ganhar nada por causa do sol. Já, não conseguem. Mas pronto. Anda, corda. Onde é que tu veste uma corda? Aí é tão puto a jogar e a jogar de malado. Aí. São daqueles putos de tipo 9 anos. Aqueles que se armam um bué. Bora jogar lá com um cara de sério e ficar tipo, olhar para eles. Tipo assim, tipo assim. E duvigas? E duvigas? E duvigas? Tipo, vocês vão sair aí? Não, nós vamos jogar contra ele. Contra ele ou não? Sim. Contra ele. Então vais jogar eu contra ti. Queres... Queres jogar contra os meninos? Ok? Ah. Vais à frente do outro. Também sou muito mau, mas pronto. Não. Mentira. Mas já, é isto. Então... Vá. Não, não vou despedir. Vá. 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 Não vá. E fomos.